Família, é o seguinte, mano, já tamo quase encerrando, sacou fazer um quadro aqui, duplo ou adversário, com tubarão e um convidado, um convidado especial que não tava no roteiro, o convidado de improviso, Vinicius ZN, com esse mais um aí, pô, não dá tempo, não tem pronto, aqueles ali não tá prontos, aqueles de baixa? Não, ali é só vinheta, pô, é tipo, ele joga a vinheta na hora que vai vir o jogo, mas não tem pronto não, ah tá, chega a sua desgraça, vê logo ZN, vai, a gente tá, 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 tá você veio pra fazer o react, né? Sim, também! É assim que a gente vê, velho, quem é lembrado. Tá suave. Vamos lá, esse jogo, Zé, é o seguinte, eu acho que o Tubarão já conhece o dublinho adversário. Eu vou te sugerir três MCs. Eu tô ligado. Você vai falar qual você chamaria pra dupla sabendo que você ia enfrentar os outros dois. Qualquer um aí, eu vou fazer que nem a Norte, eu vou botar os três contra mim. Vamos lá, então, galera. Primeiro, quem vocês escolheriam pra ser a dupla de vocês? Basque, WM ou Croy? Começa. Explique seu voto. Mano, esse seria bem estratégico. Tipo, eu escolheria Croy, porque eu acho que Basque e WM não rimaria bem junto. Ah, olha. Então, tipo, se eu escolhesse Basque, eu acho que WM e Croy rimaria bem junto. Então, eu escolheria a Croy por ele ser explosivo, que é exatamente o que eu acho que Basque não é. Eu não sinto ele muito explosivo. Eu vejo ele mais técnico, tipo, um MC que prende mais o jogo. Sim. Um MC que vai mandar as rimas, tipo, que vai prender ali a batalha, vai fazer um jogo que vai trazer a vitória pra ele com mais facilidade. E WM ele é mais carismático. Então, tipo, eu conseguiria reter WM, carisma contra carisma. E a questão explosiva de Croy seria o destaque na nossa dupla. Então, eu escolheria Croy, passei contra WM. Cara, é um livro de técnica, estratégia. Aqui não dá um passo sem pensar. Eu diria, meu mano, Tubarão. E você, Tubarão? Cara, não dá pra deixar Basque e Croy junto, né, mano? Eu tava falando. Não tem como deixar esses dois juntos, então. Não tem como, os caras... Eu escolheria Basque e o Croy só porque não dá pra deixar os dois juntos. Não, você escolheria Basque e Croy, você tá tendo que escolher um. Então, eu sei. Ou o Croy, sabe? É Basque ou Croy. Mas escolheria o Basque ou o Croy. É, mas escolher um. Eu vou escolher... Só pra não ficar igual o Zen, eu vou escolher o Basque. Monstro. Só porque não pode deixar Basque e o Croy juntos. Mas aí seria da hora, porque aí tu seria, tipo, o MC explosivo da dupla e Basque seria o que ia reter o jogo. Vamos lá. Agora, Aldão, joga a próxima aí, por favor. Agora eu começo. Quem você escolheria pra ser a dupla de vocês entre AJ, Martezinho ou Grafite? Cada um no estilo... AJ, Martezinho e Grafite? É, estilos diferentes. Cara, eu e Grafite já fizemos muita dupla, então eu ia pra loucura. Inclusive, a gente tá marcando de fazer isso, a gente não fez ainda. De eu e AJ rimar de dupla, aí ele rimar técnico e eu rimar bebos. A gente tá pra fazer isso. E seria nesse caso. Eu ia rimar bebos, eu iria rimar fazendo multisiláter, e eu ia e AJ. Boa. E você, Zen? Eu já rimei com AJ. Eu gostei muito, mano. Puta que pariu. A gente chegou na final da Norte, e foi muito massa. Foi, né? Teve a experiência de rimar com ele. Mas nessa situação aí, eu ia escolher o meu parceiro fora do eixo, lá de Azurita. Com o Bira Mais, eu acho. E o porquê? Ah, mano, porque eu ia conseguir batalhar com grafite tranquilo, tipo, pelo estilo técnico, a questão ali dos nossos estilos parecer mais. E eu acho que Martezinho conseguiria anular AJ. Mesmo ele rimando gastação, porque Martezinho é um MC de múltiplas versões, né? Ele consegue mandar uma rima mais carismática, ele consegue mandar uma rima com a construção da hora. Tipo, pra onde AJ fosse, se eu acho que Martezinho conseguiria ir. E eu conseguiria, tipo, ser o counter de grafite. Grafite. Tá ligado? Interessante. Então seria eu e Martezinho a dupla. Legal. É legal que vocês estão, cada um escolhendo um. Não tá sendo a mesma escolhendo? Eu não sou o meu negócio aí, porque eu não sou o maluco. Eu escolheria esse cara, eu tenho dois estaduais, eu tenho outra visão. Ah, porra! Vamos pra próxima Aldeão. Solta o beat pros dois se matarem. Vamos lá. Quem você escolheria pra ser sua dupla? Barreto, Brenos ou Quilua? Tu começou outro, eu começo esse, né? Mano, eu escolheria... Pô, é porque eu e Quilua a gente tá pra fazer dupla há um tempo, mano. É. Mas eu ia escolher Barreto porque é meio que um... Tipo, Quilua também. Eu queria muito fazer a dupla com o Quilua. Mas eu ia escolher Barreto, mano. Porque, tipo, eu acho que eu já até comentei isso em algum lugar. Eu sinto que Barreto é um MC que ele consegue se encaixar bem com qualquer dupla. Tipo, ele consegue criar, tipo, um ritmo pra rimar com qualquer dupla. E Barreto é monstro, né, mano? Tipo, não que os outros não sejam. Mas eu acho que Barreto é diferente. Com Brenos também a gente tá pra fazer uma dupla e é foda. Tipo, com Quilua e com Brenos a gente já conversou pra fazer dupla. Só com Barreto ainda que eu não conversei, mas eu escolheria Barreto. Legal. Até pela questão, tipo, eu e Quilua, o estilo mais próximo, Barreto e Brenos, tipo, o estilo mais próximo. Verdade. Eu escolheria Barreto. Eu acho que de combinar você combinou mais com Quilua mesmo, mas é legal isso que você falou. Eu escolheria Barreto. E você, meu mano, Tubarão? Você não escolheu Barreto porque eu não dou o cu igual. Você dá de forma diferente. Você dá igual você. Eu ia lembrar meados de 2019, eu ia com o Brenos, que eu e o Brenos fazia algumas duplas aí de 2019 pra trás e era só criatividade, merabolética que eu trabalhava brasileiro. Eu mandava a motosilaba que ele respondia com a intercalada. Puta que pariu. Eu via com a motosilaba que ele rimava. BBA, ele rimava BAA. Ele rimava ABC814. Ele é um monstro, ele intercala foda, mano, os bagulho dele e fala você tá de casaco, mas eu tô de bobojaco. Mano, você perde nessa churrasqueira. Eu te mato na batalha. Eu sou verdadeiro. Vem comigo, mano, que eu sou Brenos. Você é mais ou menos sabe que na caminhada eu sou melhor. aí nós vamos mandar vários dos caras e você vai ficar com aqueles pontos de interrogar na sua cabeça. Caralho, que porra que esses caras estão falando? Então, Brenos e Barreto. Legal. Próximo, Aldão, por favor, quem vocês escolheriam entre Prado, Salvador ou Magrão? Aí já são estilos parecidos. Tu começa aí na caminhada. Estilos mais parecidos agora, né? E o ritmo mesmo. Nossa, você pode ter uma coisa maravilhosa. Já sai do quadro. É porque eu tô pensando em outro ritmo. Tu tava fazendo já tava pensando no pagodão, né? O que faz? Não tem a ritmo ali. Que pagode é isso aí? Tá da hora. Isso é pagode? Não sei, mas não é pagode, é pagodão. Tipo swingueira da Bahia. É totinho. Rima nesse beat aí. Precisa de uma aula de percussão. Não, mas você precisa de aula de cultura musical brasileira. Oh, meu mano, eu era baterista. Você acha que eu não entendo de ritmo, não? Então pega aqui na minha baqueta. Vem, caralho! Só tem grito passantista. Você aí nem é muito apocalíptico, velho. Dos três aí, eu só não fiz duplo com o Magrão. É? Tendo dito isso, eu vou te duplo com o Salvador. Monstro. Salva. Tu já viu com o Salvador de dupla? Como foi? 2018. O que ganhou? Vocês ganharam? Não. O Salvador tava começando assim, aparecer pras batalhas. Ah, o Bato Feijos não tava no trem ainda, pá. Eu já tinha ido pro estadual esse ano e a gente, e foi dupla sorteada, aí caiu eu e ele e era depois o Street Fighter. Aí nós perdemos na final. Tu não lembra qual foi a batalha? Lembro, nós perdeu pra Polo e China. Não, tipo, a batalha, tipo... A batalha da Quadra lá em Itapevi, já viu falar? Já. Aí Itapevi, aí fui eu e Salvador contra Polo e China. Rap. Tem uma galera que veio da Batalha da Quadra, né? É. O que é do Michael Zivini? A Alva era de lá também. Acho que o Lepre de lá também. Do Rap, é. A Alva era de lá, se eu não me engano. O Léozinho, o Léozinho, O Léozinho e o Thiago. E aí, você escolheria o que, meu amigo Zé? Mano, eu tô em dúvida, porque eu já rimei com Prado e com Magrão, mas eu não sei se eu e Salvador seria uma dupla da hora. Entendi. Então eu acho que eu iria de Prado, mano, provavelmente. Pesado. Tá ligado? Porque eu já rimei com Prado de dupla uma vez na aldeia, deu muito certo, foi bom. É. Com Magrão, eu não me lembro se eu já rimei. Acho que de amizade você é mais próximo do Magrão, né? Mas não sei se combina tanto. Eu já fui muito próximo do Prado também. Hoje em dia, tipo, até pelo ciclo, a gente não tá se vendo tanto. Mas a gente também foi bastante próximo, hein, pai? A gente já zerou vários jogos de play junto. A favela marítima aí, ele tá ligado. Deu por uma vez junto. Aí é foda, amigo. Respeita a zona norte, cara. Respeita a zona norte. Vamos pra próxima aí, ou não? Então seria a Prado. Legal. Mas aí vocês iam enfrentar Salvador e Magrão, tá? E aceitaram, pai? Na cabeça, eles dois. E agora, o trio campeão da BDA. O que você escolheria pra ser sua dupla salaria que você enfrentaria os outros dois? Tavinho, Apolo ou Néo? Eu ia escolher Néo. Néo? Explique seu voto. Porque os caras é branco. Entendi. Aí piquei a ser dois negros. Entendi. Tá ligado. Mas é a questão de cores mesmo. É, mano. Mas é com questão racial mesmo. Tô brincando. Nada a ver, né? Eu escolho Néo, mano. Porque, tipo, eu gosto muito de Néo. Mas você sabe que a sintonia do Apolo com o Tavinho é forte, né? É, mano. Mas a nossa energia, eu e Magrão, é ancestral. Ele é do Maranhão. Eu sou de Pernambuco. Você e Néo? Nós dois é nordestino. É, eu e Néo. Nós dois é nordestino e pá. Tá ligado, não? Nós é preto. Nós é finalista nacional. Nós dois perdeu a final do nacional. Tá ligado? Tem vários bagulho que eu e ele tem igual. Os dois tem o branco do olho. Caralho. Mas você tá achando os barulhos, mas Davi? Os dois é o cumbi. Tem vários bagulho igual, mas... O cara achando os barulhos, nós perdeu na final do nacional. Calma, mano. Nós dois tem vários bagulhos, mas nós dois se fodeu na final do nacional. Nós batalhou no nacional. Tá ligado, não? O bagulho é doido. Eu acho que eu escolhi Néo. E você? A bolita vinha sentar na caceta. Como eu não dou o cu... Caramba, minha live vai cair nesse finalzinho de live. Como? É o melhor do que eu fiz. O Yogi tava aqui, o nível tava como? Como eu não dou o cu, esse bicho é um animal. Galera, vocês perceberam quando o Yogi tava aqui, o nível do bagulho tava... O tubaro tava até sério. E agora... É que agora... Virou bagacete. Porque o Yogi não... Porque quando ele me vê, ele fica soltenho. Porque o Yogi não gosta de interagir. Ele é muito... Nego chucro. Vai falar mal do meu amigo agora? Não, pô. Porque ele quer dar o cu que nem ele, hein? Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Então, mano, eu vou com o Tavim. Porque nesse momento seria muito clichê falar aqui com o Apolo, né, mano? Todo mundo ia falar Apolo, então eu vou fugir do clichê e eu e o Tavim ter um aproveitamento bom aí. É verdade. Nós ganhamos quase todas que a gente foi duplo trio. Eu não falei Apolo também por conta disso. Porque eu tenho certeza que todo mundo ia botar a bola de Apolo na boca e aí Apolo... Apolo... Gosto muito dele. Eu falei uma dupla com ele, mas só porque ele hoje tá, tipo, como o dos melhores do Brasil eu ia querer ganhar deles. Mas se não respeita aí, ó, união das torcidas independente do São Paulo, a torcida jovem do esporte, união cinista, tá ligado? Tamo junto. Eu ganhei a aldeia com a Tavim, ganhei a de triu com a Tavim e essa Ana Rosa de duplo com ele, então o Iaco Tavim. Da hora. Você acabou de dar um spoiler? Sim, foda-se. Agora ele não tá me pagando. Dá um... Vamos lá. E agora... O último... Para de falar isso, vai cair na live. Vamos para a última, não. O que vocês escolheram? Vai cair na live. É que vocês falaram o cu, tipo, eu tô... Cheio de falar de cu. Vamos lá. Chegar. Guri, JP ou Big Mike? Eu começava aqui. Quem vocês escolheriam para ser duro e sabendo que vai enfrentar os outros dois? Mano, eu vou na... Que eu me sinto mais confortável e a que mais trouxe resultado. Eu já fui dupla com os três. Já foi dupla com o tubarão com o Jp? Já. Já fui dupla com o Guri, com o JP e Big Mike e com o Guri e Big Mike que eu nunca ganhei. Mas com o JP tu já ganhou. Não, não, não. Aonde? Batalha dos Santos. É uma batalha que... Tu já ouviu falar, Batalha dos Santos? Mas eu tenho... Tem como, né? Tipo, é... 2022, pô. Foi o Rigg e Santo, que vocês e Mari junto, não foi? Eu já era o JP já. Vocês e Mari junto no Rigg e Santo? É, no Rigg e Santo. O que vocês ganharam? E tipo assim, eles fizeram praticamente igual ao D, assim, com o Rigg e o Rigg. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. É, o Rigg e Santo do Paulinho, não é? É. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Big Mike eu filmo as quatro vezes com ele e perdi todas. O Guri perdi também. Então você e J. E além do estilo pra mim, que é mais próximo, que eu mais me identifico com o seu do JP, a gente trouxe mais resultado. Então eu ganhei com ele. Top. E você, meu mano, Vinícius N.? Eu nunca fiz dupla com o Guri, meu, eu já fiz dupla com o Big Mike uma vez. Foi da hora. A gente chegou na SEMI, na aldeia. Foi massa, eu gostei. Mas eu acho que eu iria com o JP, mano. Big, até por identificação, tipo, a gente se dá muito bem. Legal, mano. Com essa família dele, pá. Mas é bem parceiro. Assim, fora das batalhas, tá ligado? O nosso ciclo, assim, de pessoas. E você acha que isso conta dentro da batalha? Conta. Eu acho que faz uma diferença da hora. Porque, tipo, muitas vezes você vai rimar com o MC que, tipo, rima muito, mas talvez o perfil de vocês não se identifique lá quando tá na hora da batalha. E quando você rimar com o MC que você já se identifica, até pra saber o que ele vai dizer, tipo, é mais fácil. Então pra os dois dar segmento no assunto, é mais tranquilo. Porque às vezes tu vai rimar com o MC, vamos supor, se eu batalhar com o Guri, se o Guri falar de One Piece na batalha, eu vou sobrar. Porque eu não entendo de One Piece. Então eu estando de dupla com ele, seria meio que uma fragilidade. Porque é um assunto que ele entende muito e eu não entendo praticamente nada, tá ligado? Ele ia falar de One Piece e eu ia falar de pirata do Caribe, tá ligado? Não, ia levar pra outro contexto. Já com o JP, eu sei que a gente ia ter, tipo, meio que um segmento igual, tá ligado? Tem algumas skills que o JP tem que eu não tenho. Tipo, talvez o flow, tipo, ele consegue colocar flows diferentes em alguns momentos da batalha. Que é um bagulho que eu consigo, mas não me preocupo tanto. me preocupo mais com o que eu tô falando do que com o Tom que, tipo, vai sair o que eu tô dizendo. Então eu acho que seria, tipo, da hora rimar com ele e eu acho que a gente ganharia de Big Mike e de Guri, que é o que realmente importa, tipo, ganhar da outra dupla. Eu acho que eu e Guri não ganharia de JP e Big Mike. E eu acho que talvez eu e Big Mike não ganharia de Guri e JP. Tem sorte essa visão. Mas eu acho que eu e JP conseguiria ganhar porque seria exatamente isso. Seria eu contra Big Mike e JP contra a Guri. Foda, visão. Visão. Muito bom. Então, gente, esse aí foi o dupla ou adversário com o ZN e Tubarão. Aldão, vamos dar uma última olhada no chat agora? Vamos lá. É... JP e o Clone. Dois inteligentes, né? Que é esse seu bagulho com o J. O J foi o único que vocês escolheram igual, né? É. Todos os outros foram diferentes. Não fala. Porque ele dá um ano. Fala assim que é mais bonito. Mas assim, pessoal, tenta argumentar quem venceria. Vocês dois são muito competitivos. Seria muito engraçado. Galera, quer ver vocês dois argumentando qual de vocês venceriam a batalha. Ele ganhou de mim ontem no Ana Rosa. Como assim? Não é que ela falou que vocês dois são muito competitivos. Se cada um fosse puxar para um lado, ia ficar engraçado os dois debatendo, entendeu? Ah, entendi. Não rolou, não rolou, Lara. Mas o Tubarão está na frente. Eu acho que está 3x0 para o Tubarão. Sério? Caraca. Ele ganhou de mim na Batalha do Ioda, ele ganhou de mim na Final da Norte e ganhou de mim no Ana Rosa ontem. Cara, que é um counter seu aqui em São Paulo. Pior que não. Três vezes é pouco. Eu não acho que é um counter. Tem que ser mais, né? Para mim, tipo, para o cara ser um counter, tem que ser, sei lá, feito Big Mike. Big Mike já ganhou de mais que umas 7x já. Caraca. Ele ganhou de mim no Forte, ele ganhou de mim na Bugnipe, ele ganhou de mim na Aldeia, ele já ganhou de mim no Ana Rosa, ele já ganhou de mim nos 5x no Coliseu. Acho que ele já ganhou de mim nos 5x lugares diferentes, vocês. Boa, gente. Tá vendo? O quê? O meu jeito de ser, as pessoas gostam lá. Quando eu falo aí, Bruno, coloca mais um aí nessa porra aí, ó. Vamos fazer isso aí, ó. Todo mundo deveria sentir como é ter uma rotina de treino. Ah, da parte do Hanok, legal, legal. Aldão, chegou mais algum superchat, tá tranquilo? Bom, galera, eu vi alguma coisa ali, peraí. Ih, aí eu não consigo mais ler, já perdi. Não, alguém tinha falado alguma coisa do... Ali, ó. Tubarão, como você se sentiu podendo trazer o terceiro título do 90? Tipo, foi uma pressãozinha. Mas eu era uma coisa, não era pressão, era algo que a gente queria muito. Eu queria tanto que ele ganhasse terceiro quanto eu ganhasse o primeiro. Exato. a gente tinha duas motivações ali. Mas eu acho que tu tinha mais vontade de ver ele ganhar na terceira de tu ganhar na primeira. Não tem essa demais. Eu ganhando o terceiro? É, mas tipo, você tem uma de animação. Vamos ver se o tipo, eu sinto que o trio de Kroi, Basque e... Queria mais um brilho mais terceiro. Eles estavam no propósito de dar o terceiro título a Big Mike e tipo, consequentemente, eles ganham o primeiro. Mesma coisa do Barreto e J? De dois meninos ganhar o... Eu acho que era o inverso. Eu acho que era mais para eles ganharem o primeiro do que o J ganharem o terceiro. Eu acho que não. Eu acho que ali os caras estavam mais na vontade de tipo, o V e J ter o terceiro para eles ter o primeiro do que eles têm o primeiro e consequentemente que é o que eu tô dizendo. se havia esse sentimento eu não tinha o de vocês. Não, eu não tinha não, mano. Pode crer. Mas óbvio que se fosse para escolher, eu quero ganhar o meu primeiro, né? Sem nome. Pode crer. Bom, galera, acho que é isso então, Andão. Encerrando leituras de chat. Pessoal... pra mim você é maior de Pernambuco. Eu também acho. Obrigado. Tchau, gente.